Um casal cristão está sendo massacrado porque se recusou a fazer um convite de casamento personalizado ali pra gay. E aí, meu amigo? O povo do amor. O povo que defende a liberdade de escolha de cada um fazer o que quiser com a sua vida, com o que é seu. Esse povo da liberdade caiu de pau em cima desse casal da empresa deles. E aí, gente? A gente pode se recusar a fazer isso? E o direito do consumidor? Eu vi um monte de advogado com esse papinho aí. Não, e ele não pode fazer isso. Isso aí é homofobia, eles disseram. E aí? O que a gente faz diante desse cenário? E você? Você, meu querido cristão? Ou então o pastor? O pastor que se recusar a fazer um casamento gay? Você que tem uma empresa de festa e você se recusar a fazer um casamento e prestar um serviço pra um casamento gay. E aí? Pode ou não pode? E aí, cristão? Nós vamos ser obrigados a fazer o que os gays querem? O que nós devemos fazer diante desse cenário? Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é curtir. Isso aí é certeza absoluta. Curta, comente, se inscreva. Ah, pastor youtuber! Não, meu filho. É que isso ajuda o YouTube. Ele mostra o vídeo pra mais gente. É por isso que a gente fala isso, entendeu? Então, por favor, vai nunca te pedir nada. Curta, comente, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Então, vamos lá. Vamos lá pra história. Rapidinho aqui a história deles. O casal vai... A gente vai ver aqui a historinha deles. Os secretários de um ateliê recusaram prestar serviços para dois homens que vão se casar. Eles responderam em mensagem. Oi, Henrique. Tudo bem? Perdão pela demora. Peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda a sua necessidade. Obrigada, viu? Com isso, Henrique e seu companheiro Wagner chegaram a registrar um boletim de ocorrência contra o ateliê e expuseram o caso na internet. Os proprietários da Jürgenfeld Ateliê justificaram a recusa de serviço, alegando uma questão de princípios. Não quero entrar no método da questão, mas nós não fazemos casamentos homossexuais e nem eventos homossexuais. E há algum tempo, já há basicamente uns dois anos, nós temos negado muito serviço em relação a que seja dessa maneira. E hoje, esses dias, na verdade, mas hoje em específico foi a bota d'água. Nós dissemos que não iríamos realizar nenhum tipo de casamento homossexual. Nós não fazemos esse serviço. E fomos, de certa forma, retalhados por um casal que não aceitou a nossa posição, não aceitou a nossa opinião. Gosta dessa frase, não aceitou a nossa posição. Nós somos obrigados a aceitar a deles, mas eles não podem aceitar a nossa. E tem, de fato, feito alguns comentários aqui no nosso Instagram, tanto da fotografia quanto do ateliê. Enfim, tem feito alguns comentários aqui no nosso Instagram falando sobre isso, dizendo que homofobia é crime, dizendo que o nosso posicionamento, enfim. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, as pessoas que nos acompanham. Eu sei que talvez esse vídeo aqui possa, talvez, ter pessoas que deixem de nos seguir. De verdade, nós não nos importamos com isso. Nós não estamos preocupados com a nossa fama, com as pessoas que são nossos fãs. Não é isso. Nossa intenção com a fotografia não é essa, nunca foi essa, nem com os convites de casamento. Até aí já tá bom. Eita, 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 gente, hein? Algo, eu quero começar assim, algo muito parecido com isso aí já aconteceu nos Estados Unidos. Uma mulher se recusou a prestar um tipo de serviço muito parecido, e a Suprema Corte concordou com a Cristã, que não quis prestar o serviço lá pro gay. Quer ver? Vamos, deixa eu colocar aqui pra vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês. Por que a Suprema Corte decidiu que designer pode recusar serviço a casais gays nos Estados Unidos? Que é um lugar da liberdade, não é, gente? Terra experiente em questões de liberdade, é os Estados Unidos a terra da liberdade. Vamos ver a matéria. Vou comentar um pouquinho mais aqui pra vocês verem melhor. A Suprema Corte dos Estados Unidos, 30 de junho de 2023. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu ganho de causa a uma designer que se recusa a criar site de casamento para casais homossexuais. Laurie Smith, que vive no estado do Colorado, argumentou que não pode prestar serviço a esses casais por causa da sua fé. Uma lei estadual proíbe que empresas abertas ao público se recusem a prestar serviços por conta da sexualidade dos clientes. Mas a Suprema Corte decidiu na sexta-feira, dia 30, ano passado, que profissionais do ramo criativo não podem ser obrigados a fazer trabalhos com mensagens que vão contra suas crenças religiosas. Isso na terra do tio Sam. Isso é a terra da liberdade. É isso, gente. É isso. Tá vendo aí, ó? Então, olha que coisa, não? Isso é... Vamos pensar aqui agora também na nossa realidade. Vamos pensar aqui na nossa realidade. A Constituição, nosso país, no artigo 5º, fala sobre a liberdade de consciência. E o que seria isso? É a liberdade para os indivíduos manterem e defenderem a sua posição sobre um fato, um ponto de vista ou uma ideia, independentemente das visões dos outros. E essa definição aqui nem é minha. Tá lá no próprio site lá do Senado, do governo. Ok? Pensa então, vamos pensar aqui nesse caso aqui. Eles não se negaram a vender uma coca? Eles não tinham lá um produto, já que eles já tinham feito o produto e colocado lá. Não é essa a questão. Eles estavam sendo obrigados a fazer um produto de acordo com o gosto dos clientes. Então, eles não tinham lá uma coca e eles se negaram a vender porque o casal é gay. Isso seria discriminação. Eles não negaram tratar a doença de alguém porque a pessoa era... Se eles fossem médicos, porque a pessoa é gay. Isso é discriminação. E não apenas isso. Para nós cristãos, é pecado. Sim, sim. Seria pecado. Pecado seria não ajudar. A questão aqui é a prestação de um serviço personalizado em que a fé, a consciência do empresário é ferida. Ao vender uma coca a um gay, a sua consciência não é ferida. Isso não vai contra a nossa fé. Ao médico cristão, tratar a doença de um gay, isso também não vai contra a fé do médico cristão. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo aqui é outra coisa. É outra coisa. Fazer um convite para o casamento gay é diferente. Não é um produto apenas que ele está vendendo ali, a prestação de serviço. É claro que é um produto, mas é um produto que ainda ele não se dispôs a fazer. Então, por exemplo, você poderia... Alguém poderia te obrigar, por exemplo, a vender coca. Você poderia? Alguém poderia fazer isso? Você detesta a coca, você não gosta de coca e você acha que é uma praga. Alguém poderia te obrigar a vender? Não. Agora, você colocando o seu produto lá, acho que não seria correto que você... Você já colocou, ninguém te obrigou a vender aquele produto. Aí você fala, não, gay não vai tomar. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Não é isso que está acontecendo. Não tem nada a ver. Porque aqui estão obrigando esses cristãos a produzirem algo, a trabalharem algo que é contra a fé deles. Eu não posso te obrigar a vender coca. Porque eu posso obrigar esse casal a vender um produto que não tem a ver com a fé deles. Então, é totalmente diferente. É isso que as pessoas precisam entender. Quer dizer, os gays, não sei se eles fingem de besta, né? Quer dar uma de um sem braço aí. O serviço não está pronto. Ele não pode ser obrigado a vender um produto que vá contra a fé dele, que ele vai ter que criar esse produto e algo que é contra a fé dele. Vamos pensar um outro exemplo. Se uma pessoa acredita que símbolos da nova era têm algum poder místico, somente por colocar esse símbolo num cartão, você já está amaldiçoado. Então, essa pessoa crê assim. Eu não creio. A nova era é uma desgraça, mas eu não creio que o símbolo tem um poder por si mesmo. Mas tem gente que crê. Ok? Tem gente que crê. Eu sei que tem muita gente que crê. Gente, a nova era, eu não creio, tá? Pelo amor de Deus. Eu não creio que isso é certo. É do capiroto. Mas eu não creio que o símbolo em si tem um poder místico. Eu não estou dizendo que eu vou colocar um símbolo desse na minha casa, enfim. Alguma coisa nesse sentido. E que nem que eu faria também. Mas eu estou indo mais além ainda. Eu estou indo mais além. Imagina que a pessoa creia que simplesmente por ter o símbolo, um demônio entrou nela. Eu não creio nisso. Mas tem gente que crê. E aí um casal hétero chega e fala, olha, eu quero um convite de casamento com o símbolo da nova era. O empresário é obrigado a fazer o que esse casal hétero exigiu? O empresário tem que respeitar a crença do casal ao custo de negar a sua própria crença? Se ele acredita que aquilo vai produzir algum dano espiritual para ele, o que a Constituição garante? A Constituição garante liberdade de consciência. Ainda que seja uma besteira, uma idadez como essa. A Constituição garante liberdade de consciência. Isso fere a consciência dele. Ele não é obrigado a fazer. Eu não faria porque... Não porque eu fiz o símbolo ali, mas eu não quero fazer um negócio que vai contra a minha fé. Mas enfim. Então, um cara entra e tenta pegar uma coca em seu estabelecimento é totalmente diferente de alguém que é obrigado a fazer um tipo de serviço, a produzir algo. Mas vamos lá. O que é liberdade? Quem define o que é liberdade? Para os cristãos, a liberdade é Cristo. E viver para fazer a vontade dele. Ou seja, a vontade dele expressa na Escritura. Fora disso aqui, para nós não há liberdade. Os americanos se inspiraram muito nisso, nessa ideia, e falavam dos próprios direitos americanos como dádivas concedidas por Deus. Lá na Declaração de Independência, eles disseram Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que estão entre estes a vida, liberdade e a busca da felicidade. Para o crente, a gente só tem direito se a gente fala em Deus. Afinal de contas, quem vai conceder os nossos direitos? O Estado. Essa é a perspectiva cristã de liberdade. Não por acaso, o católico Alex de Tocqueville foi morar nos Estados Unidos, e no capítulo 2 de seu livro A Democracia na América, ele disse que a razão da liberdade americana tem a ver com a religião. Essa é a nossa crença cristã. Que a nossa liberdade vem de Cristo. Essa é a perspectiva cristã. Mas e se Deus não existe? Quem garante a nossa liberdade? Quem a define? Sem Deus, resta uma variedade de definições sobre a liberdade. Montesquieu disse o seguinte, liberdade é o direito de fazer aquilo que a lei permite. Rousseau, entretanto, afirmou, liberdade significa obediência à lei que nós nos prescrevemos. Benjamin Constante disse, liberdade é a fruição da independência individual ou privada. Já para Aristóteles, ele acreditava, por exemplo, e escreveu isso no seu livro A Política, que a escravidão, para alguns, era verdadeira liberdade. Para eles e para a sociedade. Aqueles que não têm nada melhor a oferecer que a sua força corporal, são destinados por natureza à escravidão. E para eles é vantajoso estar sobre o comando de um senhor. E era vantajoso para a sociedade, dizia Aristóteles. Em seu livro, O Liberalismo, o Antigo e Moderno, José Guilherme Mirquior afirmou que liberdade significaria independência para os ingleses, autonomia para os franceses e realização pessoal para os alemães. Em vários países islâmicos, liberdade é o Estado ter o direito de matar gays, pois, segundo eles, tal comportamento provocaria a destruição da sociedade e, consequentemente, a perda da liberdade. Sem Deus, como régua moral para definir o que é liberdade, quem define liberdade? Os gays definem? Se eles são tão seres humanos quanto eu, por que eles têm que definir, eles têm um direito maior a definir o que é liberdade? Mas, sigamos então a própria premissa deles sobre o que é liberdade. Eles partem do pressuposto de que cada homem é uma espécie de fia em si mesmo e dono de si. Sendo assim, caberia apenas ao próprio homem definir o seu modo de vida. Afinal, meu corpo, minhas regras, dizem as irmãs dos gays, as feministas. Pois bem, se eles são livres para viver ao seu modo, ao seu jeito, fazendo o que eles querem com o seu corpo, colocando a sua boca masculina em outra boca masculina, por que o empresário também não pode seguir o mesmo princípio e viver ao seu modo, do seu jeito, utilizando as suas mãos somente para fazer aquilo que a sua consciência lhe permite, que, neste caso, não manufaturar um convite que vá contra a sua crença. Se nós não podemos obrigar um gay a fazer algo com o seu corpo, algo que ele não creia, por que um gay pode obrigar o empresário a usar o corpo dele, as mãos dele, para fazer algo que o gay quer, que o empresário não deseja? Se nós não podemos obrigar um gay a gostar de mulher, por que um gay pode obrigar o empresário a gostar de fazer convites para gays? O que nós cristãos temos que fazer diante desse cenário? Fazer valer o nosso direito, a nossa liberdade de crença, de acordo com a Constituição, a liberdade de consciência. Nesse sentido, quando alguém quiser nos obrigar a negar a nossa consciência, essa pessoa está cometendo crime. A minha advogada, a doutora Camila, ela comentou sobre isso, e ela disse o seguinte, Aqui, nesse caso, não há crime de homofobia. Aqui a gente vê em tese, aí é provavelmente um crime de intolerância religiosa. E aqui, olha que coisa. Os donos da empresa, deixa eu mostrar para vocês. Donos de empresa que se recusaram a fazer convite de casamento para casar alguém, registraram queixa por ameaça. Eu também recomendo que vocês registrem por intolerância religiosa ao casal que está expondo vocês. Eles estão sendo intolerantes com vocês. Faça isso. Olha, eu acabei de voltar da delegacia. Acabei de voltar. Quinta-feira. Quinta-feira eu fui lá. Fui processado, mais uma vez, pela quinta vez, por conta disso aqui, ó. Lembra? Lembra? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pastor faz post transfóbico contra a Miss Goiás. Oh! Oh, meu Deus! Hum! Aqui, ó. Comentáriozinho de jornaleco aqui. Sobre a escrita... Lembra? A Miss Goiás era homem. Eu só falei a verdade. Sobre a escrita Miss Goiás é homem na imagem, o religioso escreveu na legenda do post do Instagram os dizeres. Um homem é a Miss Goiás. Mas as feministas estão em silêncio diante dessa opressão masculina. Por quê? Porque feminismo não defende as mulheres. Defende a esquerda. E aí eu fui processado por conta desse post que eu fiz. Sabe o resultado? Eu ganhei. Eu ganhei. Esse foi o meu terceiro processo, eu acho. Eu ganhei. Eu ganhei. Por conta disso aqui, ó. Exatamente por conta disso aqui. Mas aí, uma infeliz aí, uma figurinha aí, decidiu me processar de novo por conta disso aqui. Ô, minha filha, nós vamos te processar, minha filha. A gente já foi processado por isso aqui, a gente já ganhou. A gente vai te processar, tá bom? Tá bom, minha queridíssima? Já deixa um dinheirinho pros advogados aí. Deixa um dinheirinho aí. Tá bom? É isso que vocês têm que fazer, gente. É isso que a gente tem que fazer. Essa galera faz isso pra tentar nos intimidar, pra que a gente negue a nossa fé. Não é isso que a gente vai fazer, não. A gente vai atacar quando eles nos atacarem. A gente vai se defender. É isso que eu recomendo que todo mundo faça. Vocês não podem ficar enfiando o rabinho entre as pernas. Porque isso aqui é intolerância religiosa. Intolerância. Esse é o crime. Nós não somos homofóbicos. Não venham dizer pra nós que nós, cristãos, somos homofóbicos. Mentira. Mentira. Isso aqui é intolerância religiosa. Se fizeram isso contra você, se fizeram isso contra você, empresário, pastor, não aceitem essa imposição da galerinha do amor, que quer nos ver na cadeia, da galerinha da liberdade, que querem defender o direito deles ao custo de aniquilar todos os nossos. Não aceitem isso. Não aceitem. Me processem, que se pela graça de Deus nós ganharmos, vou processar todos vocês de novo. Não adianta tentar nos intimidar. Não adianta. Não adianta. Tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.